Mata, 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 mata! Mata, 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 mata! Rimas em 3, 2, 1! Mata, 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 sai da minha frente, sua barata Essa é parceira, verdade meu mano, porque vou te matar com uma pisada E não é piseiro, isso é trap, eu tô ligeiro Eu te ensino a levada dos moleque lá do Santa Rosa Que os menor que é maloqueiro da gringa, mas não paga pau Cê tá ligado que é surreal, infelizmente meu parceiro Vou te dar um ataque cerebral Posso tá rimando meio pá, meio vassoura Mas tanto faz, porque os seus versos são varridos E o Kiff aqui já está morto, só papo torto Cê tá ligado que é isso, tendo mais um corpo Essa é a parada meu parceiro, por isso que eu te mato e... Nunca me importo Muito menos eu Magulho é louco, olha o que aconteceu Tá ligado moleque que tenta comigo Cê vai conhecer Deus Sabe porque você quer tentar comigo De fraco moleque eu te tacho Falando que eu sou tipo uma vassoura Vassoura é você de cabeça pra baixo Bang que é doido, você tá ligado? Isso que é foda, mas não vai voar Que é pra quitar com o Kiffy Você sabe muito bem que eu vou te ensinar a rimar Bang que é foda, você é o guacha Bagulho que é foda, não vai ter empate Vou te matar e com o sangue do guacha Hoje faço grafite tipo de taguache Bang que é doido, você já sabia Mas na verdade nós usa colojin Você sabe muito bem Pra pichar o caixão desse MMC É isso Primeiro round é o que temos Tá na mão de vocês, vocês ouviram, vocês fazem barulho Barulho para guacha Barulho para Kiffy Guacha Kiffy 1 a 0 Kiffy Terminou a volta DJ Aperta o play e sorte Tem água, tem água, tem água Muito bom Parulho Fußball bem o Tratado com a Aperta o Na meio, o titano e o boot de mil Mata-se cara no drill Por quê? Mata-se cara no drill Vem mudar a camisa com o oriço, tá pato Na meio, o titano e o boot de mil Mata-se cara no drill Por quê? Mata-se cara no drill Vou matar no drill Isso que é foda sozinho, meu pai Ei, Bruninho, te mato no drill Senador hoje, pão morrer na praia Fug é doido, você já sabe, mas não é fã Que ele se ima das batidas Quer tentar de novo, porque tua missão vai ser suicida Seu esquadrão, você já tá ligado, moleque Pode trazer todos os amigos Fug é que é foda, você tá ligado Trinta todos os deles que não dá comigo Isso que é foda, você sabe bem Que eu fiz o hip hop da porra do abrigo E hoje, moleque, você sabe que nessas batidas Te vi escondido Mas não vim te ofuscar Ronda quem sabe que eu vou te falar Fascicão no beat, mano A lataria dura é fuscar Lataria é fuscar Só que eu vim te fuscar Essa é a parada, parceiro no beat de drill Nada vai arrumar Olha com o cacho, cê tá ligado Sossega o facho, porra, rapaz O bagulho é louco, cê tá ligado Meu passo é porque eu acelero, eu com certeza já te deixei pra trás Você não é capaz de encaixar nesse beat Por isso que agora eu tô fazendo isso Vivendo a vida como se fosse um sem limite Essa é a parada, parceiro E hoje é causa amoroso Infelizmente, mais MC Que vai virar almoço ou parar no meu bolso Cê tá ligado, meu parceiro Como que essa ideia é desse jeito Conquistando o respeito Com certeza gravando essas balas de linha no peito Linha no seu, cê tá ligado, parceiro Olha só que não é viagem Eu sou o ladro da folha Pode me chamar de Fernando Beira Margem Tá na mão de vocês Vocês ouviram pela ordem Barulho para aqui Barulho para Guaxa Um a um parou aí Para terceiro round Você começa aqui, fi Com um pouquinho mais de gás, minha rapaziada Solta esses ombro aí, DJ Prepara aquela pesadona, boladona Que agora os moleque acordou Falou que veio para o terceiro round Naquele spike, filho Bota a mão pro alto aí, todo mundo, minha rapaziada Não deixa cair o clima Tá acabando a batalha Bota a mão pro alto aí, po Cês tão dormindo? Bota a mão pro alto aí E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental Na moral é a batalha central Na moral agora cê vai tomar um pau Quando que é doido não é guache Você tá ligado que não vai ter mais empate Você já sabia muito bem, eu vou ter que te falar Bagulho é doido, eu vou improvisar É, porque você hoje já se fode Dessa vassoura eu sou fã desde quando estrelou no Harry Potter Cê falou de Harry Potter Só que as ideias eu escrevo numa lousa Eu vou fazer você sair voando com meu verso Porque o pique é vivo, levigado, verde e ossa É, posso ter errado o verso Cê tá ligado que eu sou perverso Durmino os restos Mas essa é a parada, meu parceiro Não é calmo Calma aí, toma aí um espelho e armos Fica quieto, um passo maior que a perna sem caô Quer escrever na lousa que você nunca copiou Bagulho é foda, você sabe baby como que eu sou O aluno nunca supera o tutor Nunca supera o tutor Cê quer falar essas ideias pra mim Meu parceiro, eu nasci pra ser um rei Não foi na lousa que eu escrevi Porque a escola abandonei Foi as suas que filmei Você tá se confundindo, você tá causando intriga Não nasceu pra ser um rei, só tira ele da barriga Bagulho é doido, você sabe eu vou falar E dessa vida cê nunca que vai se coroar Quem tirou um rei da barriga foi minha coroa Essa que é a parada e eu não tô à toa Ela falou do berço, menor merecedor Cê não nasceu pra ser rei, nasceu pra ser imperador Perador, meu irmão, mas vocês nove da sua Ela tira o rei da minha, minha tirou a fome Outras ideias você sabe como faz Uma coroa que ensina a ser mãe e a ser pai É uma coroa que ensina a ser mãe e a ser pai Não tive isso porque meu pai sempre foi presente Essa que é a parada, seu pai foi comprar um cigarro Desculpa, meu parceiro, dá um abraço se tiver carente E nunca mais voltou Aê, vocês ouviram, vocês decidem Barulho para aqui Barulho para Guaxa Guaxa tá na próxima, faz barulho, minha rapaziada